Nova Estela, Ciência e Debate, um programa da TV PUC, São Paulo, um programa que conta com o apoio do programa de pós-graduação em História da Ciência, que fica no campus da Marquês de Paranaguá, nós estamos aqui na Monte Alegre, que é a área mais conhecida da PUC, mas do outro lado da Consolação, uma pequena área verde de São Paulo, que vale a pena ser conhecida, nós temos um programa dedicado à História da Ciência e o programa Nova Estela, aqui na televisão, traz então uma perspectiva histórica da ciência, a ciência que, obviamente, invade a nossa vida, a nossa vida completa cada vez mais, o programa já tem 4, 5 anos, a gente falava 5 anos que a ciência e a tecnologia estavam na nossa vida, falávamos das câmaras que estão aqui sendo usadas, hoje em dia com os celulares a gente pode dizer com maior ênfase que a ciência faz parte da nossa vida e nem sempre a gente tem uma reflexão adequada sobre de onde veio essa ciência, onde é que nós estamos com a ciência e para onde ela vai levar a humanidade. Hoje nós temos um convidado muito especial, o professor Cristian Pellegrini, que é formado aqui na PUC e fez um mestrado comigo, lá na Marquês de Paranaguá, em História da Ciência, ele já defendeu há um bom tempo, foi em 2005, a defesa do seu mestrado e ele segue colaborando com a PUC, hoje em dia eu reencontrei o Cristian aqui no campus, na Monte Alegre, dando aula no curso de Multimeios, um curso também já com uma certa tradição aqui na PUC, até fazendo uma propaganda para o Cristian, mas eu precisava encontrar uma pessoa com uma boa background, uma boa qualificação na área de mídias sociais, redes sociais e não é que eu encontro uma querida ex-aluna, que já estava trabalhando em várias agências e agora está num posto aí que eu estava montando uma atividade nessa área, que foi do curso de Multimeios. Ele também dá aula na publicidade, além de Multimeios, e ele defendeu o mestrado dele sobre um personagem, que nós vamos conversar hoje, Claude Shannon, e a revolução digital. Então, só para introduzir o Cristian, eu gostaria de lembrar que muita gente tem a ideia, bastante limitada, de que o mundo da informática, o mundo da informação em circulação, as pessoas pensam que começou com a Microsoft, com o Bill Gates, com a Apple, há poucas décadas, e na verdade, se a gente estudar a história do século XX, a gente vai encontrar muitas décadas antes do mundo se tornar um mundo integrado pela internet, a gente tem uma história importantíssima, que nem sempre é de conhecimento do público, e o Nova Estela hoje vai ajudar a trazer luz sobre esse passado do mundo do computador. Cristian, muito bem-vindo, e conta para nós aí um pouquinho da sua performance e do que é, do papel do Claude Shannon, que pouca gente conhece, nessa história. Professor, primeiro de tudo, obrigado pelo convite, me senti muito lisonjeado, é um prazer estar aqui no programa. E acerca do Shannon, eu acho que é importante indicar o quanto o Shannon foi importante para a história da informática, para a história das telecomunicações e para a história dessa revolução digital que é tão onipresente, que está na nossa mão, no nosso bolso, no nosso carro, que está tão próxima da nossa vida atualmente. O Shannon, ele tem uma participação muito importante nisso, justamente pelos seus dois trabalhos mais importantes ou mais influentes em todo esse processo que transcorreu da década de 30 do século XX para cá. O Shannon, ele foi um matemático e engenheiro norte-americano, ele nasceu no comecinho do século, 1916, e ele, no final da década de 30, ele produziu um trabalho bastante importante chamado a Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits. Então, é uma análise simbólica dos circuitos de comutação e de relé. Relé, para quem não conhece o jargão de eletrônica, relé é um dispositivo que abre ou fecha um circuito elétrico. Esse trabalho do Shannon foi bastante importante porque ele postulava ali uma matematização do projeto de circuitos. Então, se a gente pensar os circuitos eletrônicos que hoje, só a gente tomar como exemplo um smartphone qualquer, ele tem um microprocessador lá dentro e nesse microprocessador, uma quantidade absurda de operações lógicas transcorrem naquele microprocessador. Essas operações, elas dependem fisicamente dos circuitos. O que o Shannon fez nesse trabalho, que foi aliás o trabalho de mestrado dele no MIT, o que o Shannon fez foi desenvolver uma álgebra que permitisse tanto a análise quanto a síntese de circuitos eletrônicos. Então, se antes do Shannon a produção de um circuito, ela acontecia muito na base da tentativa e erro, não havia uma racionalização sobre como produzir um circuito ótimo para essas necessidades, para as necessidades, para as demandas do circuito. A partir do Shannon, foi possível dar um tratamento racional a esse projeto e muitas vezes economizar muito tempo, muitas horas de trabalho na elaboração do circuito que funcionasse para aquilo que era necessário, sem precisar recorrer à tentativa e erro. Então, algebricamente, através da álgebra desenvolvida pelo Shannon, era possível realizar esse projeto e aí então passar para o processo de construção. Esse é o primeiro trabalho de influência do Shannon, um trabalho de 1937, que primeiro ele apresentou como dissertação de mestrado, aliás, orientado ou supervisionado pelo Vannevar Bush, que é uma figura importantíssima na história da tecnologia do século XX. Após esse trabalho, também é interessante apontar um outro trabalho também influente do Claude Shannon, chamado Teoria Matemática da Comunicação, que é um trabalho que não está ligado à progressão acadêmica dele, muita gente confunde, acha que é o doutorado do Shannon, não é. É um trabalho que ele desenvolveu, na verdade, ligado aos laboratórios Bell, que, para quem conhece a história da comunicação, é um centro de referência no desenvolvimento de tecnologias, ligado à atual AT&T, depois foi comprado pela Lúcia de Tecnologias e tal, mas que, na sua origem, os laboratórios Bell partem do desenvolvimento da indústria de telecomunicações americana. O Bell vem do Graham Bell. Mas, então, o trabalho do Shannon, o Teoria Matemática da Comunicação, ele consiste em uma análise dos processos de transmissão de informação, considerando como elemento essencial disso a definição da capacidade que os canais de comunicação têm de transmitir informação, com base nessa capacidade C do canal, há toda uma racionalização dos processos de transmissão. Então, de que forma eu posso aproveitar ao máximo determinado canal de comunicação para garantir que a informação chegue ao outro lado, com a mínima incidência de ruído possível. Esse é o outro grande trabalho do Cloud Channel, que foi elaborado ali num contexto da indústria das telecomunicações, mas que teve aí uma série de ramificações depois, foi descoberto pelos pesquisadores da área da linguística, foi descoberto pelos pesquisadores da área de comunicação social, e que acabou se tornando aí uma das teorias basilares para toda a pesquisa na área de comunicação que veio a partir dessa década, que a gente está falando, finalzinho da década de 40. Então, já é uma segunda contribuição do Shannon. Então, a primeira, para a gente recuperar, é a questão de você ter um tratamento matemático, algébrico, de algo que é engraçado a gente pensar, porque os relês, ou para o nosso telespectador menos versado na engenharia, pensar os interruptores, a gente vai lá, acende a luz, apaga a luz, parece ser uma coisa absolutamente física, uma coisa concreta, se eu aperto para um lado, acende, então está ligado, se eu aperto para o outro, apaga. Mas o que você está dizendo é o seguinte, que na verdade o Shannon dá uma outra visão desse processo, que é uma visão matemática, na verdade o que acontece, o aberto é um, o fechado é zero, e ele aplica uma lógica para a gente montar uma série de circuitos e obter determinados resultados. Para a gente, ainda para esmiuçar um pouquinho mais nessa primeira parte que você colocou, da tese de mestrado dele, nessa época, década de 30 do século XX, qual era a aplicação dos circuitos? Quem é que estava usando isso? Não eram computadores, que você mencionou, mas era o que? Era a iluminação das casas, dos prédios, telefonia? Eu ouso dizer que já eram sim computadores. O que acontece é assim, o circuito elétrico, ele de fato, é isso que o senhor bem colocou, é como o circuito de iluminação da nossa casa. Eu tenho um interruptor que liga e desliga, e que tem aí como resultado a lâmpada que se acende ou se apaga. Mas já existia, na década de 30, circuitos muito mais complexos. O caso do Shannon, ele está muito ligado à sua própria trajetória profissional. Quando o Shannon se forma em engenharia elétrica e matemática, ele tinha essa dupla graduação, após se formar, ele vai para o MIT trabalhar como assistente do Vannevar Bush, e trabalhar como assistente na programação de uma máquina construída pelo Vannevar Bush, chamada analisador diferencial. Esse analisador diferencial era um computador, ele computava dados, informações, de maneira mecânica ainda, mas que tinha na sua programação, na hora de inserir dados, e na hora de extrair retorno, resultados desse computador, ele demandava operações envolvendo circuitos de relé. Então, o contato do Shannon com esses circuitos mais elaborados, e que justamente demandavam um pensamento mais aprimorado no processo de inserção de dados, é que acabaram levando ao desenvolvimento desse trabalho. Então, em um primeiro momento, o Shannon se depara ali com a necessidade de executar programações, operações, nesses circuitos de relé que eram muito mais sofisticadas. Então, a partir daí, ele elabora o seu trabalho. E aqui era servião, você sabe? Qual era a aplicação desses circuitos mais complexos? Na vida, era mais experimental do laboratório? Ou tinha alguma... Não, até então era experimental. A gente está falando aí de um momento em que se começa a discutir a informática, pensando em computadores, com arquiteturas que viriam a culminar na arquitetura moderna, que é a do John von Neumann. Aqui a gente está no momento anterior ao ENIAC, ao UNIVAC, que são ali tidos como os primeiros computadores, em que pese toda a arbitrariedade de se definir que aquilo era um primeiro computador. Mas o fato é que esse analisador diferencial, que era mecânico, ele está numa linha de construção do pensamento informático. E era, em um primeiro momento, essencialmente experimental. Algumas aplicações concretas, mas ele não foi produzido para atender a um fim. Era, até então, pesquisa realizada no MIT. Pesquisa pura. Pesquisa pura. Pesquisa pura. Legal. Então, daí, essa foi uma fase do Shannon importantíssima, porque a gente passa a ter, então, esse tratamento algébrico, matemático, racional, mental, de algo que antes era, como você falou, ligando, desligando, ligando, desligando. Daí tem uma segunda fase, também eu queria dar mais concretude aí para o nosso telespectador conseguir entender. Eu conheço o trabalho do Chris, então vou aproveitando e puxando aqui. Daí tem uma outra fase que é em relação à questão que você falou. Eu vou transmitir informação e eu quero que a informação chegue do outro lado. Eu quero compactá-la nessa parte que ele vai se tornar importante. E essa vai ser uma teoria dele sobre essa transmissão da informação. Também uma teoria matemática. Sim, sim. Essa é uma formalização teórica que ele executa, mas, obviamente, ela tem antecedentes. Não é o Shannon o primeiro a discutir a questão da transmissão de informação. Ele, inclusive, reconhece isso no seu texto. A dívida que tem com as ideias de um matemático também bastante importante, chamado Ralph Hartley. E um outro pesquisador bastante importante na época, chamado Harry Nickist. Então, ele faz uma síntese das ideias desses pensadores e de outros, obviamente. Então, ele faz uma síntese dessas ideias e propõe uma forma de sistematizar essa compreensão da transmissão de informação. Por quê? O Shannon trabalhava, como eu já mencionei, nos laboratórios Bell, que era um braço de pesquisa e desenvolvimento da indústria de telecomunicações americana. Que, naquela época, a gente sabe que tem todo aí um contexto político, ela detinha monopólio. Ao deter monopólio, fica uma situação também muito mais confortável no sentido de investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Qual monopólio que era esse? Da telefonia? Da telefonia. Da telefonia. Telefonia e telegrafia. Naquele momento, ela monopolizava esse mercado. Então, a pesquisa do Shannon, embora haja um histórico de liberdade de pesquisa, aquilo que nós chamamos de pesquisa pura, havia, sim, um histórico de liberdade de pesquisa para os cientistas que trabalhavam nos laboratórios Bell, onde eram os laboratórios Bell, perto do MIT? Eram em Murray Hill, New Jersey. Pertinho, então. Pertinho do MIT. Pertinho, pertinho. O MIT está em Boston, em Harvard, lá. Inclusive, é interessante notar que há uma proximidade muito grande com toda a produção em tecnologia de telecomunicações daquela época, pelo fato de ele estar nos laboratórios Bell. Então, a gente sabe que, um pouquinho antes da publicação do Teoria Matemática da Comunicação, a gente tinha, lá nos mesmos laboratórios, Brattain, Bardin e Shockley produzindo o princípio transistor. Então, há todo um ambiente ali de efervescência, especificamente nessa área. Mas o que eu comentava a respeito do Shannon é que a preocupação dele, ou o direcionamento que ele dava para as pesquisas naquele momento, era no sentido de otimizar, em última instância, aquilo que acontecia com um cliente da AT&T. Então, a gente não pode esquecer que toda essa teorização que o Shannon elaborava, ali no final da década de 40, ela tinha uma aplicação direta naquilo que a indústria de telecomunicações vendia, naquilo que era o seu produto. Então, há aí uma relação de proximidade muito interessante entre a iniciativa privada e as suas demandas comerciais, industriais, e toda a ciência que está sendo produzida naquele momento, naquele contexto. E só para fazer um paralelo com muitas das grandes revoluções do século XX, na verdade, você já levantou um ponto que está na origem, talvez, da fonte para que vai revolucionar tudo, que é a eletricidade, que já parte de monopólio. Eu estava lendo outro dia que talvez o primeiro grande monopólio que gerou toda uma questão jurídica nos Estados Unidos foi a eletricidade. Daí a gente está agora na telefonia e a gente vai indo, depois a gente vai chegar no software e vamos enfrentar... É uma coisa interessante, quer dizer, há uma característica de... A forma como você falou da indústria se aliar com a ciência, com a produção do conhecimento, ela acaba gerando no século XX um certo modelo, principalmente na América do Norte, um modelo monopolista que depois tem que ir para as cortes. Sim, sim. E foi o que aconteceu com a indústria das telecomunicações. Na década de 80, houve aí todo um movimento e uma discussão jurídica muito forte nos Estados Unidos acerca da questão do monopólio e que acabou culminando na dissolução do monopólio a necessidade que a indústria teve de se dividir nas chamadas, nas Baby Bells, né? Então... Baby Bells. As Baby Bells. A gente tem a South Bell, a Northern Bell, são pequenas divisões, ou subdivisões da gigante que monopolizava. Com essa divisão, também começa a enfraquecer um pouco a capacidade que ela tinha de sustentar... A pesquisa. A pesquisa, né? Sustentar da forma como sustentava. Porque um aspecto que chama a atenção é que os laboratórios Bell têm uma tradição muito grande de pesquisa que a gente chamaria de pesquisa pura. Então, havia uma liberdade muito grande de pesquisa para todos que trabalhavam lá. E a gente pode notar isso ao analisar os discursos de agradecimento dos laureados pelo Nobel, que tem ali um número considerável trabalhando nos laboratórios Bell, e é um discurso corrente. Eles agradecem, em primeira instância, a liberdade de trabalho, o respeito pela pesquisa científica que acontecia nos laboratórios Bell. Obviamente, nós sabemos que esse respeito, ele tem aí uma... Ao mesmo tempo que o respeito, uma expectativa pela utilidade, a toda a questão das patentes, que são muito importantes, que geram muita receita, esse tipo de coisa. Mas havia um ambiente muito interessante nesse aspecto para quem era cientista trabalhando ali nos laboratórios Bell. E o Shannon é um personagem que você estudou e que, na verdade, tem uma marca forte dessa relação. Sim, sim. Ele é uma figura tida como emblemática dessa liberdade. Ele era uma personalidade diferente, né? Ele era uma figura peculiar. Então, há uma imagem até, em certo aspecto, anedótica acerca do Shannon, porque, embora nós não queiramos perpetuar isso, ele tinha essas excentricidades, que, na verdade, somam excêntricas a quem está de fora, mas que faziam parte ali de um todo complexo, extremamente rico, era uma dimensão inestrincável do ser humano em si. O Shannon, ele era um entusiasta de monociclos e de malabarismos e de coisas desse tipo. Monociclo é a bike com uma roda só, só para... É, monociclo é a bicicleta, né? De uma roda só. A gente vê mais no circo. É isso aí, que, na verdade, na cabeça do Shannon, tratava-se ali de um problema extremamente interessante de equilíbrio instável. Então, havia um interesse, por parte do Shannon, que ia além dessa dimensão circense. Aí, a mesma coisa vale para o malabarismo, a mesma coisa vale para os jogos de tabuleiro, que ele também gostava muito. Então, ele tem essa dimensão anedótica de andar de monociclo pelos laboratórios Bell, pelos corredores dos laboratórios Bell, mas que isso é muito menos para aparecer ou para mostrar todo o seu desempenho e tal. Mas, na verdade, é um objeto de estudo, que acaba fazendo parte do pensamento do Shannon como um todo. A gente falou da... Perfeito. Eu vou... Cris, infelizmente, a gente está embalado aqui, mas o nosso programa já está terminando. Eu acho que essa reflexão histórica sobre a própria origem das teorias que vão moldando ao longo do século XX todo um processo, no caso que você estudou, dentro dos Estados Unidos, da América do Norte, e que vão desencadear mais à frente revoluções que ainda estamos vivendo no século XXI. Então, é interessante, porque às vezes as pessoas pensam que a mudança de século é que nem abaixar e subir um taxímetro e zerou. E, na verdade, não zerou nada. A gente está, de certa forma, numa relação complexa com coisas que se iniciaram, como o professor Cristian aqui da PUC nos mostrou, já na década de 30 do século XX. E Nova Estela, Ciência em Debate, o nosso programa, tem exatamente essa finalidade, e o teu caso foi bastante exemplar, que é pegar alguma coisa muito próxima da nossa realidade, da realidade que nós estamos vivendo, e buscar raízes, mostrar os processos, os caminhos, para que nos ajude tanto a entender a história daquilo que a gente vive, como o presente que a gente está vivendo. E esperando, como aconteceu lá no final da Idade Média, começo da modernidade, que novas estrelas no céu, novas estelas, nos ajudem a iluminar as mentes, com novas ideias, novos pensamentos, para construirmos um futuro melhor. Muito prazer, eu sou o professor Mauro Davi Kukerkorn, com muito orgulho, eu sou filho da PUC. Eu estou aqui para falar do nosso curso de História Judaica, que se inicia no dia 8 de maio, no prédio da PUC da Consolação. Esse curso faz parte de um convênio da Fundação São Paulo, com o Centro de Cultura Judaica e o COGEAI. Nós trabalharemos da Inquisição ao século XXI. O foco desse curso é a história judaica inserida na história universal. A prioridade que daremos é o reconhecimento do outro, o que há de comum na história judaica com a história dos demais povos. Quando trabalhamos a Inquisição, não trabalhamos a Inquisição relativa apenas aos judeus. Trabalhamos, por exemplo, a questão da Inquisição e os movimentos protestantes. Quando trabalharmos a Segunda Guerra Mundial, não trabalharemos a Segunda Guerra Mundial em relação ao preconceito exclusivo ao judaísmo, mas sim, por exemplo, aos ciganos e a tantas outras comunidades e culturas. Espero todos vocês a partir do dia 8 de maio no Campus da Consolação. Shalom.